Muito breve vai sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Onde está o dirigente Dessa igreja? E os sofreiros É nenhum irmão Alguém com voz de lamento Onde vai dizer neste momento E as irmãs Do círculo de oração E a Deus E as crianças que cantavam Elas também foram-se E as irmãs E as irmãs E as irmãs Depois deste grande acontecimentos E as irmãs E as irmãs E as irmãs E as irmãs Alguém com voz de lamento E as irmãs 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 E as irmãs